Olha, mãe, pai, a gente tá aqui, o culto já vai começar, aí começa a tocar essa música, ó, igreja, quero mostrar pra vocês, estacionamento da igreja, aqui, é muita gente, é gente pra caraca. E hoje aqui não é dia dos pais, mas feliz dia dos pais, pai, amo você, que o senhor continue te abençoando. Beijo, beijo família, tchau.